E durante o encontro de cafeicultores sul-mineiros em Lavras, um dos assuntos abordados foi a preocupação com a safra de café. Cafeicultores também buscam pela qualificação. Veja na reportagem. O 22º encontro sul-mineiro de cafeicultores foi realizado dentro da Universidade Federal de Lavras. Grandes empresas estiveram presentes no evento, demonstrando os produtos e serviços prestados na cafeicultura. Dentre as palestras estava a do professor Luiz Gonzaga, que falou sobre as divagações do mercado do café. É muita gente falando sobre café, sobre o que vai acontecer, questões de preço, questões de clima. E no fundo, no fundo, a gente tem a percepção de que poucas pessoas sabem o que estão dizendo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí eu até coloquei um gráfico ali na apresentação, uma discussão, sobre questões de preço que nunca se imaginou, que nunca chegaria a mil reais, porque eu nunca tinha vivenciado isso em termos do preço daquele exato momento. E aí eu peguei o preço de 1980, por exemplo, e deflacionei, coloquei a março de 2022 agora, e cheguei à conclusão que o preço que estamos vivendo agora é o terceiro maior preço. Agora o problema não é isso. O problema é que quando nós temos um pico, logo depois dele vem a depressão e vem pesada. Então a grande discussão que nós estamos fazendo aqui é que nós temos que tomar cuidado. É lógico que não temos que deixar de fazer as coisas, de fazer investimento, qualquer coisa que estamos planejando. Outra palestra no dia de campo foi sobre a economia na adubação. De acordo com o professor Rubens, o produtor não pode deixar de fazer os tratos corretos da lavoura. Mas dá para fazer uma redução no uso de produtos na propriedade, sem prejudicar totalmente a produção. Trabalhando várias doses de adubo na lavoura e trabalhando também com receita e também com despesa, a gente chegou à conclusão que emergencialmente, no ano de pouco dinheiro, de pouco adubo, que a gente perderia menos, reduzindo no máximo até 25%. Se passar disso, a gente perde dinheiro. Mas também se adubar demais, perde dinheiro dobrado, porque além de gastar mais dinheiro, tem menor produção. Então, fica aqui a dica. Trabalhe bem a sua adubação, procure um engenheiro agrônomo, faça tudo certo e economize dinheiro na adubação do seu café. A técnica chamou a atenção de Tamires. A cafeicultora de Nepomuceno sofreu uma grande perda com a geada do último ano. Foi mais de 90% da lavoura queimada. Por isso, ela tem buscado alternativas para a redução do custo de produção. Eu achei interessante, principalmente agora com o mercado, com essa oscilação tanto de adubo, de insumos, quanto do café. Acho uma possibilidade estratégica, sim, essa redução, lógico, com acompanhamento técnico e de acordo com a realidade de cada cafeicultor, porque não dá para generalizar também. Mas muito interessante os resultados que o professor Rubens trouxe para a gente.